Olá, meu nome é Sandra Cida Gonçalves, sou fundadora e presidente da AMAVC, Associação Mineira do AVC. Essa associação foi criada depois de um grave acidente de vascular cerebral do meu marido, que tinha 44 anos apenas. Pela falta de informação nossa, dos médicos, dos terapeutas, acerca do que é o acidente vascular cerebral, nós decidimos montar uma associação que levasse informação para as pessoas, que pudesse conhecer os sintomas e saber agir imediatamente, que o AVC é a primeira causa de morte do Brasil. E percebemos também a grande dificuldade com relação à qualidade de vida do pós-avacista. Então, aqui, o objetivo desse tutorial é levar até você algumas sugestões, algumas soluções de produtos e serviços que vão melhorar a qualidade de vida, não só do AVC, como de toda a família. Para uma pessoa que tem imobilidade reduzida, uma das coisas mais importantes é proteger a vida. proteger as partes onde tem os ossos, né? Seja o calcânio, né? Os ossinhos da perna, o cotovelo e o braço. Então, desenvolvemos um apoio chamado protetor de calcânio. Olha como ele é macio, flexível, né? Que ele se molda justamente com o cotovelo, com o peso do cotovelo. Ele alivia a pressão e evita escaras, né? Ele pode ser usado por pessoas até que trabalhem muito com computador, pode usar como apoio de mouse, né? E ele é muito simples e muito fácil de fazer, né? Com um par de meias pretas, de preferência, e um pacotinho de alpiste, dessas bolinhas bem pequenininho, de R$ 1,30 o pacotinho, você consegue fazer dois protetores de calcânio. Bom, gente, eu gostaria de agradecer a atenção de todos. Esse tutorial, esses vários tutoriais foram feitos com muito amor e carinho para vocês, que precisam e não tem como. Então, a gente gostaria de estabelecer um contato. Se você tiver alguma ideia, vem, nos fale, entre em contato com a gente. Tem todos esses telefones, site, e-mail, para você entrar em contato e manter essa relação bacana, bem próxima. Tá bom? Quem sabe a próxima a gente possa apresentar aqui uma ideia sua. E eu gostaria de falar com você, AVCista, paciente de AVC, que nunca desista, sabe? Você tem um mundo pela frente, o cérebro é um caminho inexplorável, que você, só você vai saber como sair dessa. E familiares, dê todo o apoio, todo o carinho, todo o amor do mundo, para que o paciente, essa pessoa tão especial, que foi acometida de um AVC, possa sair tão rapidamente e muito mais forte, com muito mais força e amor por você. Ok? Até a próxima. Muito obrigada.